Comunicado importante! Olá professora, professor, coordenadora e coordenador que recentemente ingressaram na Rede de Educação Municipal de Imperatriz. Bem-vindos à nossa rede! Esse recado é para vocês. Somos a equipe de anos finais do Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação de Imperatriz. Nossa equipe, além de outras atribuições, idealiza, organiza formações para professores e elabora materiais compartilhados em cada encontro pedagógico. Acreditamos que uma educação de qualidade é o caminho certo para o futuro da nossa cidade. Sendo assim, a formação pedagógica do corpo docente é fundamental para o planejamento e execução de um ensino com mais qualidade e significativo que contemple a realidade social dos alunos. Sabemos que o modo de aprender também está em constante evolução e atualmente, mais do que nunca, a tecnologia está fazendo parte do aprendizado. Desta maneira, profissionais da educação também são convidados a se atualizar cada vez mais. As necessidades e demandas na contemporaneidade exigem um processo de melhoria contínua, conhecimentos avançados e metodologias específicas para entregar um trabalho de qualidade exigido pelo cenário escolar atual. No decorrer do ano de 2021, realizamos três grandes formações, muito importantes, que contribuíram especificamente para atender as novas demandas decorridas os efeitos da pandemia da Covid-19 no ambiente escolar. Com o objetivo de compartilhar os saberes sempre em construção, focalizados nessas formações, convidamos vocês para assistirem a essas formações disponibilizadas no nosso canal de YouTube, Secretaria de Educação de Imperatriz Oficial, nos respectivos links de acesso que seguem no anexo a esse vídeo. Segue também um link de acesso a todos os materiais pedagógicos incorporados a cada formação realizada por componente curricular. Foram três grandes encontros. Primeiramente, mapas de foco da BNCC. Essa formação sobre os mapas de foco foi realizada por componente curricular. Aqui, apresentamos orientações sobre o planejamento anual à luz dos mapas de foco das diferentes áreas de conhecimento e do documento curricular do território maranhense, o DCTMA. Portanto, ao acessar o link, acesse aquele que é correspondente ao componente curricular com o qual você trabalha. Realizamos também a formação Aprendizagem Significativa, Ferramentas e Tecnologias como Recursos Pedagógicos para o Ensino. Nesse encontro, problematizamos as possibilidades da inserção de tecnologias e recursos digitais para enriquecer a prática docente cotidiana nas aulas dos diferentes componentes curriculares dos anos finais do Ensino Fundamental. Por fim, realizamos também a formação intitulada Educação das Relações Étnico-Raciais, Desafios, Práticas e Reflexões Pedagógicas. Voltada para discussões sobre a escola, diversidade étnico-racial e cultural e formação continuada, essa formação foi direcionada para todos os professores e coordenadores da rede em parceria com o professor mestre Salvador Tavares de Moura, da Universidade Federal do Maranhão. Solicitamos, então, que entre os dias 10 de novembro a 10 de dezembro de 2021, vocês assistam às lives de formação nos links disponibilizados no anexo a esse vídeo, a fim de que se apropriem dos conhecimentos sobre as diferentes abordagens didático-pedagógicas em debate. Dúvidas? Vocês podem esclarecê-las entrando em contato com o professor formador responsável pelo componente com o qual você trabalha. Seguem também no anexo a esse vídeo os links de acesso a cada grupo. Após esse período, nos reuniremos em uma mesa de conversa na qual poderemos discutir as temáticas, as metodologias sugeridas e compartilhar os saberes construídos. Essa conversa vai acontecer presencialmente no dia 14 de dezembro de 2021. Aguardamos a todos! Quaisquer dúvidas, procurem-nos no Departamento Pedagógico. Até mais! Tchau! 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 Tchau!